Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Influencer. Nesse vídeo de hoje abordarei a íntima relação entre o nosso processo de memorização e as nossas emoções. Você sabia que todas as memórias estão completamente interconectadas com as nossas emoções e também com o chamado sistema socioemocional? Então pense bem, cada nova memória que adquirimos, sobretudo, ocorre em um determinado estado emocional específico que está sendo vivenciado por nós naquela exata ocasião. Geralmente, momentos que nos despertam alguma emoção muito mais forte, seja ela de medo, de amor, de ansiedade ou de alegria, por exemplo, são justamente aquelas que mais teremos tendência de nos recordar com maior facilidade. Mas por que isso de fato ocorre? O famoso psicólogo americano William James investigou a fundo o real valor das emoções para o fortalecimento e o resgate das nossas memórias. De acordo com seus estudos, contudo, concluiu que o nosso cérebro possui uma tendência natural de efetuar uma aparente seleção para as nossas memórias, considerando o valor afetivo das mesmas na ocasião de seu registro. Em outras palavras, o nosso cérebro escolhe o que é ou não é relevante para ser armazenado de maneira relativamente estável, considerando como parâmetro para essa análise os aspectos emocionais vinculados ao acontecimento. Uma pesquisa recente apresentada na revista Nature Neuroscience por um grupo de pesquisadores da Universidade de Nova Iorque demonstrou cientificamente também que determinados estados emocionais impulsionam, sobretudo, uma disposição para o funcionamento de estados cerebrais mais prolongados, propiciando a solidificação de algumas memórias. Em nosso cérebro, a região indispensável para a aquisição de novas recordações é conhecida como hipocampo, sendo que, sem dúvida, esta região cerebral é extremamente impactada pelos nossos sentimentos. Isso porque o hipocampo é considerado pela neurociência atual como a sede da nossa memória e um importante componente do nosso sistema límbico, responsável pelas nossas emoções e sentimentos. Sendo assim, além de selecionar o que será armazenado, como ele também está unido aos processos emocionais, realiza uma espécie de julgamento de valor sobre o que é ou não é importante de ser registrado como uma possível memória de longo prazo. E você, já conhecia essa relação entre a sua memória e as emoções? Então, venha pensar fora da caixinha. Acesse www.cerebralinfluencer.com.br. Muito obrigada e até o próximo vídeo!